Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando Porque vão dizer, amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando Porque vão dizer, amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando Porque vão dizer, amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando Porque vão dizer, amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando Porque vão dizer, amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando Porque vão dizer, amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Porque vão dizer, amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, 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 eu só quero você Obrigado.